José, Agenor, Laurindo, Leandro e Tereza, são personagens também, a Tereza é a licença poética do samba, não é Leandro? Ela tem todas. Ela é do samba, ela é portelense, mas ela tá aqui com a Mangueira, é assim, é uma grande personagem. E aí Tereza? Esse ano é diferente, né? Esse ano tem um fio que tá unindo a gente, eu acho, então independe da bandeira. Todo ano tem, Tereza? Não. Tem três anos que tem um fio. Esse ano é diferente, para de show. Há quantos anos tem desfilar na Mangueira? Todo ano tem, Tereza é minha amiga. Desagradável. Eu adoro a presença dela sempre, ela tem a energia foda e a gente com energia boa, a gente quer junto. Ele tá assim, sabe o que ele fez no desfile ontem? Espetacular na Avenida, espetacular. Vamos repetir a dose. Vamos repetir, né Leandro? Vamos, quero. Grandes personagens do samba aqui, Leandro Vieira, Tereza Cristina, Estação Primeira, SRZD Carnaval 2022. E aí E aí E aí